Um projeto desenvolvido pela UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, está transformando a vida de moradoras de um bairro que fica pertinho da usina de Itaipu. As mulheres estão aprendendo a transformar produtos aprendidos em verdadeiras joias. Veja na reportagem de Caio Vazquez e Clayton Souza. O projeto 10 Caminhos surge com o propósito de gerar renda na tribo de fronteira, especificamente em Foz, na cidade de Foz, no bairro da Vila C. A ideia é mesmo oferecer alternativas de produção criativa no bairro. Surgiu em 2015. A professora doutora do curso de arquitetura e urbanismo encontrou uma forma especial para transformar produtos aprendidos pela Receita Federal, que não poderiam ser revendidos em peças para lá de especiais. Relógios viram pulseiras, colares. As doações de roupas do Parque Tecnológico Itaipu e repasses de tecidos do projeto Inhandeva também ajudam as empreendedoras. Tudo vira artesanato. É um produto que utiliza o resíduo de uma maneira, o resíduo sólido de uma maneira inteligente, que eu chamo de destruição criativa, que a gente utiliza essa matéria-prima para desenvolvimento de outros produtos de design. Acredito muito no potencial dessa geração de renda pela via do design e acredito que pode ser uma alternativa de renda para o bairro da Vila C e para Foz. O centro comunitário do bairro cedeu espaço onde as mulheres montaram o próprio negócio. Coletivo de costura Descaminhos. É apenas um dos dez núcleos. O projeto Descaminhos vai tratar a questão da vulnerabilidade econômica ao descaminho na fronteira, oferecendo dez alternativas, que serão dez núcleos e dez empreendimentos de economia solidária para a geração de renda na cidade de Foz e mais especificamente no bairro da Vila C. As cinco sócias entraram no programa há mais de um ano. Donas de casa, estudante, artesã, todas se uniram em busca de uma oportunidade sem igual. A gente tem bons planos, né? E eu acho que dessa vez vai dar uma alavancada no nosso projeto bem bacana, sabe? E a senhora acha que o projeto agora pode trazer uma renda significativa para a família daqui para frente? Acreditamos que sim, estamos bem confiantes nisso. Porque não é só pelo dinheiro, pela renda, né? É mais para a gente poder concluir mesmo esse curso que a gente quer muito, né? E também a renda nunca é demais, né? Porque todas nós precisamos, mas, enfim... Está feliz. Aqui está muito bom. Se melhorar, estraga. O projeto tomou novos rumos. O negócio deu tão certo que agora as meninas já começam a vender os produtos aqui mesmo no bairro. E para comprar as peças, também será possível usar a internet. Um modo fácil e rápido de comprar o que você quiser. Nós estamos trabalhando para que a loja online esteja disponível ainda nesse mês de agosto. Essa loja vai ficar online. Esse é um produto que é importante lembrar que é um produto absolutamente exclusivo. As novas empreendedoras também concorrem a um prêmio do Banco do Brasil. Quem quiser ajudar é só entrar na internet por meio do Facebook e acessar a página 10 Caminhos e dar um like lá. Essas mulheres mudaram de vida. O que a gente constrói aqui é essa relação de amizade, essa troca, essa reciprocidade, que é esse trabalho do empreendimento social, né? É muito importante porque é muito diferente dos trabalhos convencionais. É uma troca de saberes, sabe? É o companheirismo que ajuda isso tudo a girar de uma maneira diferente. E é um trabalho mais acolhedor. E é um trabalho mais acolhedor. É um trabalho mais acolhedor. E é um trabalho mais acolhedor.